Quando falamos de análise, estamos falando que alguém precisa escutar e fazer uma análise sobre o que está sendo falado. Numa grande maioria, nós temos pessoas com necessidade de falar, necessidade de que alguém o escute. E essa necessidade de falar, muitas das vezes, foge do controle do porquê eu preciso falar. E as vezes eu já sei que eu preciso falar de mim, eu preciso falar das minhas questões internas, daquilo que está me machucando, daquilo que ninguém em casa consegue me escutar, daquilo que eu não posso falar no meu trabalho, daquilo que a sociedade não imagina que eu estou passando, que eu estou sofrendo. Só que quando falamos de um ser humano, de alguém que precisa de terapia, estamos falando de conteúdos inconscientes, estamos falando de conteúdos secretos, estamos falando de questões pessoais particulares, estamos falando de dores que talvez o outro não conheça. Obrigado. 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 Obrigado.